Como toda a legislação na aviação civil, ela é muito antiga. Nós precisamos de uma legislação que coloque a aviação civil no século XXI. Nós estamos fazendo isso, um esforço imenso de melhorar a infraestrutura aeroportuária. Eu tenho certeza que a partir de maio, com a inauguração dos primeiros aeroportos concedidos, nós já vamos ter uma mudança de patamar na operação do sistema. Nós vamos ter novos aeroportos que foram concessionados e que se integrarão a esses que já estarão sendo entregues este ano. Brasília, Viracopos, Guarulhos. Depois teremos Galeão e Confíncia, os aeroportos da Infraero estaduais que foram reformados, ampliados, a pista, pátio. Ou seja, nós precisávamos não só da coisa física. Nós começamos agora a precisar da regulamentação, das regras, das normas, para que nós possamos garantir eficiência ao sistema. Ministro, quantos aeroportos da Infraero serão ampliados por Infraero? Desculpe. Quantos aeroportos dos 270 aeroportos serão operados por Infraero? Mais ou menos sabemos? Não, ainda não, porque nós vamos... Pois será, uns 15 ou... Nós não sabemos ainda, porque, como vocês veem nesse programa de Autoga, nós demos preferência aos estados e aos municípios. Só aqueles aeroportos que não haja manifestação clara dos estados ou que não tenha condições, o estado na região, de tomar conta do aeroporto, e esse aeroporto for estratégico, eles serão operados pela União por intermédio da Infraero. E esses aeroportos foram privatizados no futuro? Como se você vai ler na regra, é só você ler a regrinha que está lá. Não só a União tem esse direito, essa oportunidade, respeitando condições que estarão postas na portaria, como os estados e municípios. Ministro, mas a intenção desse novo plano é baratear a passagem para que o passageiro tenha uma alternativa, o passageiro de um aeroporto regional, para que ele possa escolher se ele vai de barco, se ele vai de ônibus. Como é que o senhor explicou isso para a gente? Olha, do plano de Autoga, não, porque ele cuida da regulamentação. Mas do programa de aviação regional, sim. Tanto que nós devemos estar mandando, por determinação da presidenta Dilma, ainda nesse semestre, ao Congresso Nacional, um pedido de autorização para subsidiar na aviação regional os passageiros que operem, que trabalhem, que vão utilizar a aviação como o seu meio de transporte. Ministro, quando podem acontecer essas definições com relação a se os municípios poderiam continuar ou não operando os aeroportos, os estados? São esses os prazos que eu gostaria de saber. São 30 dias para consulta e depois disso, quando acontecem essas definições? É porque o senhor disse também que houveram preferências de alguns estados, alguns municípios. Olha, nós já estamos aqui com várias solicitações de estados, como o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, municípios como o município de Campos, alguns municípios de São Paulo, de outros estados também. Nós mandamos parar tudo para que tivéssemos esse plano de autógrafo com a participação de todos. Eu gostaria que não só os estados, os municípios, as secretarias de transporte, mas os estudiosos nas universidades, nos centros de pesquisa que se dedicam ao estudo da aviação, que participem, que entrem na rede social, que deem a sua contribuição a essa audiência pública, para que nós tenhamos uma legislação que seja não meramente burocrática, mas que seja um instrumento de regulação de um modal de transporte que é aquele que mais propicia as transformações econômicas e sociais no dia de hoje e que isto se dê em um ambiente muito moderno, muito ágil, muito eficaz e que atenda às necessidades do país que tem muitas diversidades regionais. O ministro, a qual definir a lista dos aeroportos que vão receber o serviço? Ou seja, o que vão passar agora por licitação de projetos na aviação regional? Isso já está definido há muito tempo. Desde o início do programa, a primeira fase, ela se deu com 270 aeroportos que estão de conhecimento de todos, já está no site há muito tempo. Agora, o prazo, com relação ao prazo, foi uma pergunta antiga posta aqui. Olha aqui, nós estamos colocando essa em audiência a partir de hoje, demos um prazo de 30 dias, eu espero que haja uma contribuição muito relevante, repito, e que não haja necessidade de nós ampliarmos esse prazo. Nós queremos colocar essa portaria na rua o mais breve possível, para que haja a possibilidade de nós começarmos também no plano da regulação o mesmo esforço que estamos fazendo na parte física, ou seja, na ampliação, na construção, na melhoria, na requalificação das estações de passageiros, dos pátios, das pistas, pelos aeroportos no Brasil inteiro, do programa de aviação regional, para que nós possamos ter um ambiente na aviação civil no Brasil, o mais rápido possível, bem melhor do que temos hoje. Ministro, só mais uma pergunta. Obrigado. Só em relação às aeroportos que serão entregues agora para a Copa do Mundo, há alguma preocupação em relação ao avanço das obras? Não, não. Eu tenho, inclusive, já com vocês, já visitei todos os aeroportos. Amanhã mesmo, eu estarei fazendo uma nova visita ao aeroporto de Manaus, porque lá nós vimos que havia necessidade de uma intervenção mais dura, forte, presente da Infraero, no sentido de concluir as obras, organizar a conclusão das obras. E eu vou lá ver exatamente se esse processo está andando bem. Na segunda-feira, eu irei estar em São Gonçalo do Amarante e Brasília, para que nós possamos ter os retoques finais feitos. Eu tenho muita certeza de que os aeroportos vão estar preparados, porque já estão prontos. Nós vamos lançar, ainda no final desse mês, começo do mês de abril, o manual de procedimentos, como fizemos na Copa das Confederações. No mês de abril, nos aeroportos da Copa, nós vamos estar com todas as equipes testando, trabalhando, tanto para a recepção de passageiros, de delegações, de times, de autoridades, enfim, para que nós tenhamos, como tivemos na Copa das Confederações, uma capacidade demonstrada de acolhimento de todos aqueles que se interessam pelo futebol e que certamente virão torcer pelo Brasil.